Este prédio aqui na 103 Sul funciona um dos anexos da Secretaria Estadual de Educação. Aqui trabalham cerca de 250 pessoas. Um funcionário que não quis se identificar, mandou uma mensagem pra gente dizendo que desde a quarta-feira da semana passada não tem água no prédio, eles estão precisando recorrer ao prédio vizinho pra poder tomar em água. A gente entrou em contato com o responsável do prédio e disse que se a gente quiser mais informação que vá até a Seduc na Praça dos Giraçóis. Nós vamos entrar em contato pra saber qual é a resposta deles sobre o problema. Com imagens de Charles Barros, Matheus Mourão, para o Povo na TV.